E aí pessoal tudo bem eu sou Alan hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do Moto G60. A Motorola deu uma bela renovada na linha G nesse ano de 2021 que começou pelo Moto G100. Moto G60 é um intermediário com algumas funções de top de linha e que chama atenção pelo tamanho da sua bateria de 6.000 mAh e de sua câmera principal que é de 108 megapixels. Mas e no dia a dia? Como que ele se comporta? Eu fiz os testes com ele durante quase duas semanas e vou contar a minha experiência para vocês. Começando pelo design o seu corpo é de plástico com efeito metalizado na traseira e reflete bastante luz e pega bastante marcas de dedo. Seus botões estão todos localizados na direita do aparelho. Botão de ligar e desligar, botão de volume e botão dedicado ao Google Assistente que infelizmente não é reprogramável e é facilmente confundido pelo botão de aumentar o volume. Sensor de digitais voltou para a parte traseira como na geração passada que a posição fácil de alcançar e funciona bem. Do lado esquerdo encontramos apenas a gaveta para o chip da operadora e o cartão para expansão de memória e temos de optar por um chip de operadora e um cartão de expansão ou dois tipos de operadora. O G60 é um aparelho grande e pesado devido ao tamanho da tela de 6,8 polegadas e sua bateria grande, o que pode deixar a sua pegada desconfortável para quem tem mãos pequenas. O Moto G60 está equipado com Snapdragon 732G e 6 GB de memória RAM. Ele se sai muito bem nas tarefas. Usado para atividades do dia a dia, como mensagens, redes sociais, ele se mostrou bem rápido, porém esquenta um pouco se você usar por muito tempo de uma vez só, mas nada fora do normal. Seu tempo de desempenho em jogos também é muito bom. Call of Duty Mobile roda com tudo no máximo sem queda de FPS, mas em partidas com muitos jogadores o aparelho esquentou bastante. Já no Asphalt 9, que tem gráficos caprichados, rodou com configurações médias. A tela de 120 Hz faz diferença somente em jogos mais casuais, já que a GPU Adreno 618 não é potente o suficiente para rodar jogos mais pesados a 120 FPS. Aliás, mesmo a 30 FPS, jogos mais pesados como Genshin Impact ainda apresentam leves engasgadinhas. Não te impede de jogar e se divertir, mas é bom saber. O Moto G60 já vem atualizado com o Android 11 e a interface bem limpa que já é conhecida pelos usuários da Motorola. A parte de customização pode ser feita no aplicativo Moto, que é o mesmo onde encontramos os atalhos de ativar a lanterna, abrir câmera ou tirar print tocando na tela com o 3 deles. Mas uma coisa triste é que a política de atualização da Motorola nos últimos anos tem prometido só uma atualização grande do Android. Então esse aqui vai só até o Android 12 mesmo. A tela do Moto G60 tem 6,8 polegadas, resolução Full HD Plus e painel IPS LCD com suporte HDR10 Plus, que apresenta cores muito mais vivas e um melhor contraste. A novidade aqui é a taxa de atualização de 120 Hz, que dá muito mais fluidez ao conteúdo exibido na tela. O nível de brilho, que é baixo, faz com que seja difícil enxergar ao utilizar o aparelho ao ar livre em dias mais ensolarados. Suas câmeras fazem um bom trabalho em ambientes com boa iluminação. As cores são vivas e bem nítidas, são vivas devido ao sensor grande de 108 megapixels. Um recurso bacana que foi implementado no G60 é o Ultra Pixel, que combina 9 pixels em um único Ultra Pixel. Esse recurso faz com que o sensor tenha 9 vezes mais sensibilidade à luz, tornando as fotos mais nítidas. As fotos noturnas, apesar de nítidas, sofrem um pouco com ruído, principalmente na lente ultra-wide. Por falar nisso, a lente secundária é híbrida, ultra-wide e macro, que tem um bom nível de detalhes quando bem aproximado do objeto fotografado. A câmera frontal de 32 megapixels também tem a tecnologia Ultra Pixel para registrar mais detalhes e captura belas fotos. A surpresa foi por conta do flash que está bem escondido na parte frontal do aparelho. O modo retrato se mostrou eficiente mesmo contra a luz, acertando no recorte. Modos como cor em destaque, selfie em grupo, timelapse e câmera lenta também estão presentes no aplicativo de câmera. Passando para os vídeos, a câmera grava em até 4K a 30 fps na lente principal. A novidade aqui é para o modo de captura dupla, que utiliza tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira em um único vídeo, podendo escolher entre a lente principal e a ultra-wide, ideal para quem curte fazer vlogs. mesmo sendo somente um intermediário, a bateria está bem interessante. Juntando seu processador com a bateria de 6.000 mAh, é possível ficar o dia todo sem carregar o aparelho com uso moderado, redes sociais, streaming de vídeos e músicas e alguns jogos. Com o uso mais intenso, uma carga por dia já é suficiente. O carregador que vem na caixa é o Turbo Power de 20W, que poderia ser pelo menos de 30W para diminuir o tempo de carregamento, que é de mais de duas horas para chegar no 100%. Tem certificação IP67, que protege contra poeira e mergulhos em água doce de até um metro de profundidade durante o máximo de 30 minutos. Ele já vem com fone de ouvido na caixa e o sol alto-falante é mono, podendo causar algumas distorções no som quando está no volume máximo. Os sensores digitais, além de desbloquear o aparelho, quando deslizado para baixo, pode ser usado para ver as notificações. Quem já está habituado com a linha G, não vai sentir diferenças na interface, já que a Motorola implementa o mesmo Android nos seus aparelhos. A pegada pode incomodar um pouco devido ao tamanho e de peso, porém o G60 é um intermediário que acerta bastante desempenho, câmeras e bateria, apesar do tempo que demora para carregar. No site da Motorola, o G60 está saindo por R$ 2.700 a prazo, ou uns R$ 2.430 a vista. Nas lojas online está mais barato, dando para encontrar a partir de R$ 2.000. No geral, ele é um bom aparelho para o dia a dia, mas será que existem melhores opções? O POCO X3 NFC da Xiaomi pode ser encontrado mais barato quando importado. O desempenho é parecido, porém perde na capacidade de bateria, que compensa no seu carregamento, que é de 33W. Só vale ficar atento se você for comprar algum site de importados, como o Aliexpress, por exemplo, que aí o prazo de entrega pode demorar bastante. Além disso, temos o Galaxy A72 da Samsung, que está na mesma faixa de preço. Perde em bateria, mas tem uma câmera a mais de 3x de zoom, tela melhor e som estéreo, que pode ser uma opção melhor para consumir conteúdo multimídia. E aí, curtiu o G60? Deixe sua opinião e qualquer dúvida que você tiver aí embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E, claro, não se esqueça do like, que é de graça, e ajuda a gente a continuar trazendo informações sobre tecnologia para você. Você pode me encontrar no arroba alanderlineleucad no Instagram. Por like, até a próxima!